Fala de um jeito que fode meu coração Fala de um jeito que fode meu coração Fala de um jeito Tá me esquecendo dessa, mano Fala de um jeito que fode meu coração É, agora, bebê, como é que é? Chamo teu fogo malvadão Chamo teu fogo malvadão Pede com força Chamo teu fogo malvadão Pede com força Pede com força Chamo teu fogo malvadão Pede com força Fala de um jeito que fode meu coração É igual o meu, não junta não Não junta também não Chamo teu fogo malvadão Chamo teu fogo malvadão Pede com força Pede com força Chamo teu fogo malvadão Chamo teu fogo malvadão Chamo teu fogo malvadão Pede com força Chamo teu fogo malvadão Pede com força Pede com força Pede com força Pede com força Pede com força